O que você tem a dizer, Jová, a respeito dessa belíssima festa, a cidade lotada, também circulando benefícios aos comerciantes? Só tenho a agradecer a todos os visitantes, a gente traz o melhor, como as pessoas daqui sonhavam, e ia ter uma banda de Renan, uma banda da Rádio Sanfimida, um forró, saque oi, que a gente compreendo a promessa. O que eu sou a preta trouxe, e todas as redes, o povo, todas as bandas que abriram aqui, que eles solicitam, a gente atende. A última de forró é a Rádio Sanfimida, vai trazer bom, para a gente garantir um saque oi.